Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal aqui quem fala é Gudu, sejam bem vindos a mais um Gameplay é mais um vídeo do meu canal dessa vez de Lords Mobile, vai ser um vídeo pouco longo então vamos lá, desde o último vídeo acho que eu estava level 25, 24 ou 23 eu não lembro gostaria de informar que eu já estou aqui no level 31, pego hoje, já upei aqui o meu herói aprendi algumas coisas, então nesse vídeo também vai ter eu upando a primeira vez a questão de medalhas na questão do Sábio da Tempestade, onde essas medalhas simplesmente vão dar um bônus de 2% para a velocidade de construção da minha vila galera, bom eu passei por algumas guildas e alguns classes e descobri algo interessante, que geralmente você fica ali 12 horas ou 10 horas em uma guilda a qual o pessoal não mande ajuda, você acaba não ganhando moedas da guilda diárias essas moedas tem itens de baú para você gastar na loja da guilda, olha só o tanto de moeda que eu tenho aqui e na verdade eu tinha 247 mil dessas moedas, gastei em baú, aqui tem mais um aqui que eu vou abrir agora porque eu esqueci de abrir, provavelmente, nesses baú aqui vem desde material comum a material raro desse tipo simplesmente material para você comprar e equipar seus itens assim que você tiver level então não adianta se preocupar muito com isso no começo, porém é bom já ir juntando né galera por exemplo aqui eu já fiz o tridente né, que dá a velocidade de construção e eu vou upando ele e ele vai ficar com uma velocidade de construção melhor também já fiz duas diadema da sentinela e também aí fiz uma bota, botas de ametista certo lembrando que tem alguns itens ainda aí para eu forjar, eu venho aqui no filtro né, velocidade de construção e das melhores armaduras aqui ó, seria só simplesmente a do... desse personagem aqui que é o Noceros e eu não sei aonde encontrar o Noceros galera, ele é tipo um rinoceronte porém, hoje eu percebi alguma coisa aqui no mapa global que é dentro dos ninhos né, ou do ninho negro que se você invadir ali ó, tem um bicho lá dentro e simplesmente eu não sei né, não tenho sondar aqui nem nada, mas é interessante porque o pessoal da guilda que eu estou eu já vou falar um pouco sobre guilda, é... invadiu um ninho ali, um ninho negro e tinha outro né, você encontra aqui outros monstros dentro certo, então provavelmente quando você derruba tudo você vai ganhar muitos prêmios percebi também que antes tinha cavalo de troia e vorm de jade, o jade de vorm e agora tem a abelha rainha aqui para estar fazendo ataques certo, para você dropar itens nelas e eu não vi um Noceros ainda, então assim, será que existe, será que não existe um monstro será que ele é um bicho que fica dentro dessas... dessas DGs né, dessas dungeons, dessas cavernas eu não sei ainda tá, então fazer o que né, ó, mas aqui existem outros monstros só que você crê que não tem informação de que tipo de bicho que tem dentro do ninho negro infelizmente, e esse ninho negro você invade com sua guilda, seu clutch e tudo mais né para você dropar itens lá dentro provavelmente eu vou dar uma olhada para ver se o Noceros é bicho que fica assim igual a abelha rainha ou igual o cavalo de troia lá e tudo mais né, ou se ele fica dentro do ninho negro eu não sei aonde encontrar o tal do monstro, simplesmente porque aqui ó, só tem a posição não tem o que que é o tipo do bicho, aí fica meio difícil, tá mas é possível de eu fazer uma busca aqui e colocar aqui no google aqui ó Lordsmobile Noceros, aqui ó aonde que tá o bicho, solo Noceros etc, se ele tá dentro ou fora do mapa, certo aqui tem ele com os cinco heróis ó, então provavelmente ele é um bicho normal que tem que esperar aí demorou galera, meio que quase uma semana, falar bem é real para vocês, praticamente uma semana tá, para esse Noceros aqui, para ele aparecer é bem chato na verdade, mas aqui tem ó New Monsters Noceros Team Suggestions Lordsmobile, New Noceros e tal mais vou tirar o som aqui olha lá, ele fica no mapa normalzinho mesmo, tão vendo? tá aqui ó, o Noceros então eu tenho que esperar ele voltar aí pro game, tá então sem pressa, tá mas minha meta continua ali meu objetivo de fazer os itens aqui, continua sendo focado mais nessa questão, tá mas Ágodo, você precisa da máscara e do peitoral aqui do Noceros, bom, se não tem eu vou fazer com o que tem que no caso é forjar a armadura do Odisseu tá e depois ver se dá pra fazer aí com o Noceros vim eu vou tentar investir o máximo possível nele e é questão de timing, né ou seja, de tempo a questão da bota aqui eu vou ter que esperar o grifo, tá porque o grifo é o que tem mais velocidade de construção tá também na arma e na arma da mão ruim a mesma coisa, certo é outra coisa que eu percebi aqui com relação a velocidade de pesquisa, né poderia estar usando aqui a velocidade da luz mortal mas cara, é 5% só então eu pensei, cara, não vou fazer arma da mão ruim, né a outra aqui também é 15% e tal se for comparar com velocidade de construção né, eu falei, cara preciso aqui do chicote do terror que é lá no outro monstro que eu não lembro o nome que a velocidade é 10% né, então fiquei meio pensativo com relação a isso então eu tô dividido meio que nessas partes assim sobre a questão de velocidade de pesquisa é claro que os acessórios eu realmente posso usar 2 ou até 3 acessórios né, e aqui você pesquisa compensa porque é 26% né eu sei que eu fiz uns cálculos meio por cima ali dá uma porcentagem bem legal e pra atacar, cara eu já percebi que você só tem 2 tipos de tropa boa que é arqueiro, cavalaria e possivelmente catapultas tá que seria a questão da velocidade aí de armas de cerco então eu pensei, cara o que eu quero? ataque de arma de cerco tá então simplesmente eu vi aqui os itens que dão possivelmente maior mais voltado pra questão de arma de cerco itens possíveis de serem feitos então eu achei aqui entre o selo do vorm né, que é o que apareceu lá e tudo mais mas aqui ele dá ataque dos arqueiros também e outra questão seria o totem secreto né que enfim dá 15% e outro item aqui também dá 15% então eu tenho que ver aquilo que eu teria interesse pra arma de ataque tá lembrando que a diadema só dá 9% então teria que trocar se eu fosse fazer algum ataque aqui pra mim focar mais em arma de cerco porque cara eu vi que além de elas destruírem elas dão um cacete no exército inimigo é sério elas são muito fortes e como arma da mão ruim eu posso estar usando aí canivete viral né que eu já fiz algumas pesquisas aqui ó e é simplesmente cavalo de troia o qual eu ignorei cara no começo do jogo eu falei ah não vou atacar cavalo de troia nem nada mas eu vi que tem 2 itens ou 3 itens que cara você faz com cavalo de troia né aí eu falei caramba agora é tudo que eu preciso pra questão de focar nas armas de cerco ah Gudo mas você pode focar aí em infantaria ou em artilharia aí eu falei cara pelo que eu andei percebendo assim arma de cerco é cara ela tem um dano absurdo ela fica lá atrás na última linha e elas são mais difícil do pessoal chegar nela pra destruir tá então eu achei meio ridículo entendeu então assim arqueiro e coisa e pra tancar ali os cavalinhos certo eu vou vou mostrar quando eu for fazer ataques aí porque eu tenho que atacar porque da última vez eu me ferrei então o que eu tô fazendo aqui pra atacar vocês vão ver vídeo isso daqui no canal tá atacando a fonte noturna aqui eu só preciso como ele tem aqui praticamente 17 mil eu vou com 20 mil de tropas mas ele tem tipo isso daqui é infantaria isso daqui é arqueiro e a montaria reptiliana que é a questão da cavalaria eu vou mandar só a cavalaria tá eu vou mandar só arqueiro porque da última vez eu mandei um monte de infantaria cara a infantaria foi destruída dizimada aí eu percebi que só arqueiro e arma de cerco cara os caras tinham que chegar muito perto e eu consegui matar muito mais rápido foi ridículo pra falar a verdade sabe então eu tô tentando fazer aí 20 mil de tropas eu ainda não tenho a quantidade de tropas que eu tenho aí 14 mil então eu tô focando em arqueiro cavalaria só pra tancar ali no começo mesmo acredito que eu vou precisar aqui querendo ou não de mais uns 2 mil uns 5 mil aqui eu sei que eu vou ter que fazer assim 9 mil de arqueiro vou ter que fazer uns 6 mil de cavalo e acho que 6 mil de balista está excelente ou 9 mil de balista pra derrubar logo as defesas lá pra ser mais rápido possível cara bate muito a agressão em cima da defesa do inimigo ali cara a defesa fixa cara mói tá com base no último PVE que eu tive lá batendo espancando o inimigo que seria um boot mas isso já dá pra levar aí com referência e sites em inglês e vídeos de americanos né no caso ali eu percebi realmente que o pessoal só faz isso cara tá o pessoal só faz esse tipo de tropas aí eu entrei nessa guilda aqui tá é uma guilda muito interessante ela é uma guilda ativa saí da outra lá que tava começando até pra você que tá começando até você que seja muito fortão quer falar vou dar um tempo lá na guilda lá porque eu quero ganhar mais moedas de guilda etc mas cara sempre se você tiver pessoas ativas jogando na guilda sempre um ou outro vai ter ele pedindo solicitando ajuda tá não tem como ficar na mão entendeu que nem aqui ó ó já deu aqui eu ajudei 14 pessoas e cara sempre tô ajudando ajuda sei lá 20, 30 jogadores ativos aí cara mesmo que demore ai 24 horas pra fazer uma construção tem ali pesquisa que demora 24 horas etc mas se todo mundo tá meio que no mesmo level 9 de castelo é possível todo mundo se auto ajudar e se não tiver bom aqui pra mim eu simplesmente pulo pra outra guilda tá a guilda aqui que eu tô nesse momento é a Alliance BR ela tá com 74 membros quando eu entrei acho que ela tava com 58 tá então eu já entrei em guildas que tinha 98 membros os caras eram muito fortes e não pediam ajuda sério eu fiquei 24 horas e falei cara ninguém pede ajuda aqui eu não consigo ganhar minhas moedas pra trocar então não dá entendeu pra ficar nesse tipo de guilda aí eu simplesmente saí tá então beleza é vamos aqui agora fazer o up do cavaleiro da tempestade né vamos ver aqui com quanto eu tô na verdade opa cliquei errado é aqui né ó eu tô com velocidade de 122 aqui tá um pouco dos meus recursos eu não sei se eu tô forte nem nada mas eu sempre tento maximizar tudo antes de evoluir o castelo eu evoluo o castelo simplesmente com velocidade de treinamento tá que é aquele lá aceleradores tá aceleradores então tá aí a taxa né vamos continuar aqui eu vou passar um pouco mais rápido essa parte aqui do gameplay lá velocidade de treinamento consegui bastante velocidade de treinamento porque eu tenho muito casarão tá eu ainda não tenho a redução de custo nem nada procura da enfermaria também não estou usando capacidade de de enfermaria tá aí aqui a questão das tropas né tudo mais a porcentagem e tal isso daqui eu ainda não entendi direito mas enfim vamos que vamos são tecnologias velocidade de viagem que eu também já fiz chega no level 18 daí não tem mais limite de tropas tá mas com relação a outra coisa também galera sobre as tropas morrerem e a enfermaria então eu acho que eu acredito que eu vá sem fazer 4 ou 5 enfermarias e deixar maximizado tá porque aqui o que que acontece aqui já tem 3 realmente eu só preciso de uma caserna porque o tempo dela se eu tivesse duas seria proporcional a uma porque tem que ter o tempo de treinamento de delay como assim bom se eu tivesse duas aqui agora o que que acontecer eu ia poder treinar 880 mas eles iam demorar 4 horas e 40 minutos ou seja o tempo aqui ele dobra que nem acontece aqui eu já mostrei isso pra vocês se eu criar vamos ver aqui se eu criar 4 é 1 minuto se eu criar 8 é 2 minutos cara ó ele opa ele dá exatamente sempre o dobro do tempo então isso é meio não sei se eu posso fazer ah isso é meio bosta isso é meio ridículo isso é meio ruim não galera não é é o que tem no jogo entendeu é querendo ou não infelizmente só que você não tem como acelerar aqui eu pedi ajuda pro pessoal acelerar nem o VIP faz mas ganha muito acelerador de 5 minutos de 3 minutos aqui ó se eu for empilhar cara tem muito mais tempo tá então eu não tenho acho que nada aqui que vai demorar aqui ó 24 horas tá eu posso simplesmente empilhar ali é cadê aqui ó e diminuir só 3 horas entendeu e aqui também diminuir mais 4 ou seja 7 horas já foram aqui mais 2 7, 8, 9 ó aqui já dá 13 horas sabe mas simplesmente agora e nesse momento aqui eu não vejo a necessidade de tipo ah vamos lá num momento aqui eu não sinto a necessidade mesmo de agilizar ao extremo até porque essas tropas novas aqui ela simplesmente demora muito mais tempo que o normal pra treinar aqui ó 2 horas ó pra treinar tudo isso daqui porque ela é uma tropa mais demorada e essa daqui uma hora então a outra top só que assim o poder do atirador é 2 tá e a manutenção é 1 enquanto o outro a manutenção é o dobro só que cara ele vale 4 vezes o outro entendeu então mano tipo ele é muito mais forte é 1 pra 4 então cara ele é equivalente a 4 vezes é só o dobro do tempo então aqui vai bem mais recursos eu não não calculei ali se ele é o dobro de recursos ó ele é o dobro de recursos também mas cara ele é equivalente a 8 em questão de poder então cara a proporção é bem melhor entendeu ele é tipo 100% a mais de dano na verdade seria 400% mas enfim tô meio ruim na matemática mesmo aqui eu sei que vão abrir mais 4 espaços então vai dar pra caber ali eu tenho acho que 10 casarão se eu não me engano tá eu tenho 4 né ali ou 9 casarões deixa eu ver 4 5 6 7 8 9 então vou colocar aqui 9 vai ficar 10 11 12 casarões e 5 enfermagens tá acho que 12 casarões tá bem bom assim e 5 enfermagens tá ótimo porque a questão da enfermagem vai sim aumentar é o recurso dela e tudo mais é além dela tá recuperar até 40 mil são 200 mil aí de recuperação acho que é bastante tropa pra recuperar e não sair gastando nem nada mas lembrando aqui também a recuperação de tropas que era cair nisso daqui você pra recuperar ela leva um tempo então ah compensa recuperar a tropa ou fazer mais tropa só que se você tá recuperando uma tropa grande é a mesma coisa que você estivesse dobrando ou fazendo o dobro de tropas porque você vai fazer um tanto aqui e um tanto aqui então por que não aumentar a quantidade de enfermaria mais de 5 etc só que acredito que 200 mil esteja num bom tamanho ou 240 mil também se eu quiser pegar ali mais 6 eu vou ver mais a frente se compensa manter 10 10 casarão ali e simplesmente aumentar pra 6 enfermarias mas eu acho que só mais 12 enfermaria aqui pra mim acho que vai estar numa média boa tudo parando máximo porque ainda tem recursos que você aumenta a quantidade aqui na parte de tecnologia que se eu não me engano acho que é aqui além de diminuir o preço aqui seria a triagem de campo a velocidade da cura eu não sei onde é que eu cheguei ali tem a expansão da caserna também ou seja você vai poder treinar mais 20% em cima só que cara é meio desnecessário porque vai ficar tipo infinito entendeu esse daqui whatever deixa eu ver aqui sub-gídios arrasador exército maior não maior aqui de novo centro de comando então eu acho que não sei onde está aqui eu não vou saber mesmo peço desculpa pra vocês mas eu vi em algum lugar que tinha algo referenciado a aumentar a quantidade dessa questão aqui velocidade de treinamento beleza enfermaria maior acho que é aqui aumenta mais 7% ou seja 4x7 para a enfermaria suprir essa necessidade acho que seria 7x3 da 21 da 28 então vai aumentar mais 2.800 para cada enfermaria provavelmente então eu vou ter ali 2.800 vezes 5 vai dar mais 14 mil de espaço então acho que está bom também não sei se isso daqui enfim mas é aqui na parte das tecnologias tá ó exército maior para você mandar vários exércitos diferenciados ali etc isso daqui é tecnologia galera só level 17 deve você tacar pra cacete ó o quadro do exército eternamente mudará o caminho das batalhas que você lutar pesquisa o novo quadro e configura bloqueio é aqui você parece que é você colocar como se vai na frente se vai do lado se vai um pouquinho atrás acho que é uma estratégia como se fosse de campo tá isso daqui é o quadro exército treinamento mundial das batalhas que você lutar pesquisa o novo quadro e configure porque hoje você deixa simplesmente de uma maneira eu não tenho essa questão de organizar as tropas como que as tropas são feitas durante um ataque colocar o que vai na frente o que vai do lado o que vai depois eu não tenho mas enfim tá o vídeo tá muito grande vamos fazer o up aqui vocês viram lá a minha porcentagem vocês viram ali que eu tenho 122% tá e sobre o mago galera eu quero falar uma coisa sobre as medalhas aqui pelo menos nessa primeira parte de ganhar a medalha o que acontece me perdi aqui nesse daqui a cada a cada 11 que eu faço eu tava ganhando 3 tá então dava eu posso fazer isso daqui por dia todo dia reseta então eu ganhei sempre só 3 tá sempre 3 é meio bizarro galera mas sempre fora 3 medalhas aqui a cada 10 aqui no 4 3 eu ainda não liberei vou tentar liberar nessa frente não vi diferença tá porque eu fui fazer essa estratégia aqui com outro herói ou outro campeão tá que é a raio escarlate e eu cheguei a fazer acho que acho que eu fiz 9 10 11 acho que eu fiz 2 ou 3 e já veio 1 tá então não sei se aqui na raio escarlate pode continuar a mesma coisa pra ela ser mais difícil mas eu não senti muita diferença quanto a isso é bem difícil você aumentar a taxa de corações ali eu achei bem ruim na verdade né aumentar essa porcaria aqui mas vamos lá chega de enrolação aí vamos gastar as medalhas acho que é só clicar aqui vai demorar 15 minutos mas como eu tô vip eu posso deixar pronto na hora e vou lá nossa agora é 50 medalhas meu deus aumentou mais 30 e gente é difícil de conseguir essas medalhas não é algo você pode falar assim é algo fácil não e travou aqui o jogo puta que pariu travou vou fechar o programa vou abrir o programa de novo ainda bem que não tava uma luta épica mas acontece é então assim olha lá dá umas falhas que era o mesmo é bizarro mano sério faltou memória tá bugado ainda vamos ver é então o que acontece não é algo que eu posso falar pra vocês assim ah olhem só é fácil não é bem difícil você precisa da energia então é questão de tempo pra você upar medalhas é demorado mesmo chega a ser impraticante ou até chato você entrar todo dia só que assim eu entro uma ou duas vezes por dia então assim encher o vigor o que são os corações eu nem compro meu VIP foi gasto aqui entendeu eu tô gastando os cristais nessa obtenção de pontos pra tentar upar o VIP pra diminuir a questão dos minutos mesmo enfim aí aqui é só pra comprovar pra vocês a velocidade de construção aumentou um por cento tava em 122 talentos ah eu ganhei talentos cara eu nem sabia tá ficando louco velocidade de treinamento dá uma evoluir ao máximo aqui beleza travou de novo ela sempre dava um voltar funcionava mas agora nem isso enfim pelo menos não travou mesmo travou o jogo ah é nossa o jogo tá bem louco tá vamos fechar aqui pra abrir de volta que eu peguei o leve esqueci de upar ali a pesquisa pesquisa não deixou full já a parte dos recursos agora tem que upar isso daqui depois que eu terminar de upar a velocidade de infantaria 1 2 tem a velocidade de infantaria 3 que é dentro do pesquisar então o correto é upar ali ó a velocidade de treinamento não pegou beleza tá aumentando aí a velocidade de treinamento pode chegar até 30% e daí futuramente tem mais velocidade de treinamento aqui só que vai demorar pra caramba também se eu não esquecer mas acho que não esqueço que pode chegar aí até 92% então são cento e poucos por cento tá lembrando que tem mais velocidade de treinamento por questões dos casarões né e também lá do negócio ah depois que eu terminar de fazer isso daqui minha meta é simplesmente aumentar a vida do esquadrão a defesa do esquadrão cadê aqui e também aqui ataque do esquadrão porque isso daqui é do esquadrão não diferencia se é problema de infrataria artilharia etc então vai vir como isso tá aí claro que isso daqui pra mim habilitar vou ter que ter os pontos lá em cima e tudo mais e daí focar aqui em vida do esquadrão e defesa do esquadrão tá porque isso daqui é pra tudo é defesa dos exércitos então é muito interessante focar nessa questão aqui nessa parte porque é meio generalizado certo então galera é isso a questão do gameplay que eu queria mostrar pra vocês tá o vídeo termina por aqui se você quiser continuar assistindo fica por sua conta e risco eu vou terminar algumas coisinhas aqui e vocês podem ver ó que dentro de uma hora cara a cada ajuda é 800 de gold tá então pra fazer 40 mil você tem que fazer 50 ajudas tá e ajudar 50 pessoas em um dia ou dentro de uma hora aí eu já não sei ó lá melhorou ó passou tudo tá vendo aqui legal melhorou aqui o dano melhorou aqui 2% tá 3% bem legal isso né então assim ó daí vai pra 6 daí sempre tá sendo tipo meio que o dobro aqui só que no final que muda pra 30% então de novo né vai ter que continuar matando mais ali do cara da tempestade porque é o que eu tenho interesse e depois futuramente outros é vamos fazer alguns elites aqui lembrando que pra mim no momento é importante pegar 3 estrelas só nos de construção esse daqui cara eu meio que não tenho interesse ó defesa da muralha depois eu pego isso daqui etc no final ó se falar que que eu vou upar agora entendeu até lá minha zeraia é tão forte etc outra coisa que a gente nota é que o level galera tá sendo limitado pelo teu level eu não sei até que horas que vai destravar isso por exemplo eu não consigo mais upar tá vou mostrar aqui pra vocês aqui ó eu tenho aqui ó um monte de XP eu chego aqui e ele não não upa tá eu posso até deixar ele full aqui etc mas chega uma hora que pega um level 31 em todos e daí eles param no tempo eles falam assim ah XP não é mais possível é chega uma hora aqui que diz XP não é mais possível daí fico pensando assim putz né cara como que eu vou fazer agora pra upar já que não não dá entendeu achei isso bem fiquei meio decepcionado assim esse limite tá ele tá sendo limitado aí o game ou o próprio jogo por conta disso outra coisa que me faz voltar pra alguns personagens é por exemplo aqui ó eu preciso desse item se tem que cair no 3 do 9 eu clico aqui e faço 5 lutas aí sei lá quando que vai cair esse pé aqui entendeu porque pra fazer esse daqui automático eu simplesmente preciso de vigor aí assim ah mas será que começa você fazer o vigor no elite no elite não dá mais level não dá mais XP é mais ou menos tá não vou falar pra vocês que ah não dá dá e etc opa fiz errado aqui aqui no elite só que ele não tem esse elite dele aqui eu não consegui pegar 3 estrelas porque daí provavelmente no elite dele vem a botinha mais fácil eu não sei só que aquilo senão você tem recursos aqui que nem hoje eu não consigo mais pegar nada naquele mago maldito só que se eu tivesse liberado pra pegar é o mago evoluindo aqui e indo pra outro deixa eu ver que level que isso daqui nossa level 27 vamos tentar é se eu tivesse mais mago da tempestade é focado nessa acho que acho que é no 3 4 tá no piso 3 no boss 4 eu já vou ih aqui vai dar ruim é sempre tem um boss aqui cara que é meio foda de fazer cara sério e você não e eu no caso aqui eu não consigo é fazer algo que modifique né isso de certa maneira tá não não tem como eu mudar a posição de um e de outro aqui durante a batalha só se o personagem sofrer meio que tipo é um empurrão aqui eu tava sofrendo e tô na verdade aqui com esse personagem ué caralho mano meio que bugou ali não sei pra mim eu tenho que tentar meio garantir aqui no stun cara se eu não pegar o stun aqui ó já era então vai cura vai tudo aqui vamos ó eu não vou dar stun nele agora porque tá morrendo mesmo já era guardar stun pro próximo boss esse boss aqui mas não é encardido cara ó errei só que ela ele bateu no healer ó o que que acontece o healer galera geralmente ó esse bichinho aqui cara é safado ó já deu ruim já porque o tanker tá batendo lá em cima e eu devia ter matado esses personagens lá de cima mas nossa tá rápido hein pra daí stunar eu acho que eu vou deixar perder aqui é esse daqui realmente ele já no normal cara já foi difícil só que eu fiz eu fui noob porque tinha que terminar tem que ir aqui tem que focar nas tropinhas tá nas pequenas tropas é deixa eu ver aqui qual que é o do mago louco aqui ó medalha medalha aqui ó é 4-3 ó eu tô em qual piso aqui cara eu nem sei que piso que eu tô é elite capítulo 3 então é no próximo já então eu vou ter que fazer mais um aqui nesse capítulo e tal aqui terminou a missão beleza acabou aqui eu podia fazer aqui eu tenho mais dois ou três tem dois ali enfim vamos lá né vamos tentar aqui mais um aqui vamos ver aqui chegamos a meia hora de vídeo é eu não sei que tipo de monstro que seria ataque físico se não é ó mas enfim tô tentando levar minha equipe mais forte no momento né poderia levar essa só que tá level baixo tipo trocar ela no lugar do do bomber ali entendeu poderia né deixa eu ver aqui como é que é as skills dela que eu não vou lembrar eu não gostei dela pra pra fazer as esquemas cara não gostei mesmo ó apunhalada ó causa é dano físico é tem chance de causar tem chance mesmo de causar stun aqui também ó causar stun ela é totalmente dano físico stun stun ó dano real e reduz a defesa do personagem interessante mas tem que dar mais uma alpada nela aí porque ela é dano físico fez aqui também mas ela dá stun cara isso é bem importante que a build final ficaria aqui né tipo é incineradora corvo negro perseguidor e tal prima dona e arauto da luz eu já tenho uma build meio que pré-selecionada então por enquanto vai ficando essa equipe aqui esse cara aqui é dano mágico vai ficando esse daqui né fazer o que vamos ver aí sempre tem que ó lá já tá morrendo já é esse daqui já deu ruim já cara o cara o personagem ali ele já foi focado já dá pra sair por aqui vou fazer de novo deu ruim cara clica lá em cima e vai de novo não come as suas tentativas só come se você passar por que que eles estão atacando aqui cara esse tem um monstro vindo aqui pra trás já deu ruim de novo vamos lá olha tem que focar aqui na frente quero saber ó de novo tá entrando de loop isso daqui sério mesmo ó já morreu o que que tá atacando eles aqui do lado ó dois não dá tempo cara veio um monstrinho tacar pelas costas aqui é tá dando ruim é que eles não tão não tá entrando com uma sequência boa aqui ó ó o bicho tá aqui atrás de novo ó daí ele vem esse desgraçado aqui ó eu vou sair eu acho que tá em loop naquela macro lá vamos tentar de volta tá em loop naquela equipe lá toda vez que você entra a inteligência vai ficando mais burra tá todo mundo batendo ali acertou ó agora ele vem ó ele vem pelas costas aqui não cara você tá maluco cara tem que acertar o stun acertou o stun lá deu boa eu não entendi cara o cara ao invés de mirar pra frente ele mirou pro lado porque eu arrastei pegou os stun agora é só no stun stun beleza aqui já tem que começar minando cara que esse boss ali ele é muito forte então o máximo que ele conseguir ficar parado tá ótimo e minar sempre os cripto que estão em volta eu consegui fazer isso ó ele vai dar um porradão no chão beleza ó vai dar um porradão aqui vou ter que entrar com todo mundo full vida então vamos pegar mais mana ainda beleza agora esse último piranha eu vou fazer que nem eu fiz pra passar no no último galera eu fiz isso daqui ó pra passar porque daí só fica ele e todos vão focar ah mano que mentira nossa que mentira esse dano em área que ele dá velho esses pulinhos mano putz chato isso hein ó o dano em área eu não sei como é que funciona esse monstro ali cara mas ele é bem chato cara dívidas de sangue que é o amassador de demônios cara ele é muito chato velho eu não sei se tem ele aqui pra liberar mas eu vou procurar ele pra saber eu sei que o sombra cara o sombra também é outro bicho chato pra diabo cara é tem que matar ele não vai dar boa o sombra eu já tenho ele aqui vou tentar fazer 3 estrelas nele pra vocês verem vou tentar não sei se vai dar certo porque eles ficam teleportando então isso dá um dano lazarento ó aqui estamos no esses bichinhos aqui chato pra cacete ó esse é o boss aqui só que daí tem uns os malditos lá atrás que se não mata cara é um inferno tem que tentar sempre matar estunado mas matar estunado é GG face aqui vão vir uns bichinhos aqui só que daí de novo tem uns bichos lá no fundo esses malditos dá pra trocar aqui também beleza lá tomou stun esse diabinho aqui é o outro que stun também que era forte pra cacete essa porra hein ó já vai entrar fudendo tem tem que matar desse lado aqui lá vai ter os babacas ó já fodeu por isso que eu mandei pra cá ó vai 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 ter que pegar os três lá e ele tá tomando stun ó tá vendo aqui ó tá tomando stun ó só que não aí salvou não pode deixar ele vivo cara não pode deixar ele respirar aí senão ele estriguina todo mundo que ele é outro fortinho também cara mas aquele do veneninho ali cara o caçador de demônios ele é muito forte ele dá uns venenos muito roubado cara muito roubado esse daqui cara até que a gente consegue empurrar né o sombra eu vou ver como é que funciona depois de vídeos as skills etc se tiver se for possível ver a build deles defesa de muralha velocidade de construção de armadilhas etc mas enfim vai ficar aí não tem interesse o que é bacana mesmo a ideia perseguidor né que eu tenho eu consigo tentar tirar ela aqui mas como não me atrai nenhum item dela é o que acontece eu não sei não me atrai nenhum desses itens aqui pra eu precisar então tinha aqui o new ult agradável aí tem aqui o corvo negro que eu já posso tentar fazer dois dele e tal já deveria tentar liberar pra ver se vale a pena as skills dela ela dá uma skin área hardcore chata foda pra caralho tá e eu acho que não vai ter diferença eu atacando tanto aqui quanto aqui entendeu eu acho que não tem diferença nesse sentido aqui mas vou ver ainda builds e tal e ver como é que funciona por mais que o pessoal fale que ela é fodona etc etc o que ela dá aqui é produção de madeira condividos para armazes de cerco beleza e o corvo negro então eu vou ver assim desses personagens eu sei que cara o matador de demônios ele tem um veneno que eu vi um cara que perdeu porque deu veneno já era aí ferrou mas esse pessoal que dá stun e mantém ele que é tipo que nem minha equipe ele praticamente todos dão stun cara ficou muito top tá muito top então acho que eu vou encerrando por aqui vocês já viram eu que assistia etc eu sei que eu tenho mais vida ali e aqui eu não vou conseguir passar cara tá matador de demônios assim ele realmente mesmo eu tendo level aqui 31 com os personagens quanto mais nível tiver os personagens mais teoricamente é mais fácil tá ó esse bicho vai vir aqui pra trás ó veio pra trás eu consegui eliminar ele com louvor né ah fiz merda o bicho já tava estunado isso aqui tá batendo no tanker não virou no nada então aqui já sai e entra de novo ai ai lembrando curta e compartilhe e se inscreve no canal esses bichos que ficam pulando mano é muito chato não sei se ficar clicando aqui na tela que não é um tonto se vai dar certo nossa senhora ó tive que dar o stun ali mano mas se a bela se a coisa se eles não acertarem o stun e eu não consegui ah já morreu sair vai dar ruim de novo tem que acertar um de um algoritmo que os bichos entendam ele é boa toda vez que você entra sai né algoritmo ali e tal ó tem um stun beleza ó bateu em outro esse daqui não dá stun infelizmente aí seria interessante o x1 pra dano né mais um stun pra reforçar morreu morreu dois ah tá difícil hein cara vou até de novo aqui senão vou ter que sair esperar um tempinho olha acerta o stun cara mas essa parte aqui ó ela não tá conseguindo curar ó eu tô acertando o stun em cima também cara sou um animal ó ele ficou imune vai 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 acho que agora vai dar boa ó tá acertando um stun atrás do outro aí deu boa meu aqui vão vim dois caetão já vou meter aqui ó aí com dano máximo beleza fica pronto aí ó daí já deu um outro ali e não acumula tá ó beleza beleza nossa cara esfaqueou ela mano deu veneno fodeu mano não dá cara ele vai ficar batendo ó o tanker tá distraído lá atrás cara com outro bicho nada a ver mano olha ele dá 800 um hit dá 800 de dano toma stun 1300 não rolou merda é não vai ter como passar desse cara aqui agora porque o time tá mas era pra era pra ficar funcional mesmo ele tá no level 27 cara mas enfim né já tinha perdido pra ele no normal tem ele no normal tá ele tá aqui em algum lugar e ele é bem chato cara aqui ó ele aqui ó ele é bem chato de fazer no normal cara bem chato mas acho que é isso vou ficando porra aqui é vou ver se outro time ali vou ver alguns testes vou ver o pessoal né pra tentar focar aí fazer algo mais diferenciado e vamos rupando aí o guarda atirador né cara quer dizer vamos treinando mais guardas atiradores aí vai ter bastante arqueiro né ó guarda atirador dá quase 7 mil aqui beleza 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 a tropa ainda tá lá buscando ouro então é isso gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal e fui me e Obrigado.